Olha essa matéria do Popular de hoje. Todo dia tem matéria desse péssimo gestor e agora ditador. Nós sempre sabemos que ele era ditador. E agora? Diretoria de escola onde crianças foram fotografadas dormindo no chão é afastada. Diz o ditador do prefeito Rogério Cruz pesada pra Goiânia. Gente, deixa eu falar pra vocês. Eu assumi o mandato dia 16 de novembro de 2022. Acreditei ali por um momento que esse cara era um cara do bem. E logo eu vi que ele não gostava de Goiânia e nós vazamos fora da base desse prefeito. Agora nós estamos trabalhando duro pra poder tirar ele urgentemente da prefeitura. Não tem nada funcionando na prefeitura de Goiânia. Nada. Hoje eu ouvi as mães chorando. Hoje eu ouvi as mães chorando por conta desse péssimo prefeito. Nós precisamos do apoio popular. Nós precisamos de unir forças pra fazer o impeachment e tirar esse péssimo gestor que está cometendo crime em Goiânia.